Elas passam nas suas bicicletas e eu só vejo flores Luzes andam sozinhas deslizando pelas ruas Esqueci das meninas que vão no sentido de um amor Elas andam como flor E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de ver E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de ver E são visão tão bonita de conhecer Luzes andam sozinhas deslizando pelas ruas Esqueci das meninas que vão no sentido de um amor Elas andam como flor E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de ver E são visão tão bonita de ver E são visão tão bonita de ver Do tropeço que deixo na calçada Ao regressar Minha rota pra casa já mudada E são visão tão bonita de ver E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de conhecer E são visão tão bonita de ver Que são, que são tão bonitas de conhecer Que são, que são tão bonitas de ver Que são, que são tão bonitas de ver Que são tão bonitas de ver Elas passam nas suas bicicletas e eu só vejo flor Luzes andam sozinhas deslizando pelas ruas Esqueci das meninas que vão no sentido de um amor Elas andam como flor E são, que são tão bonitas de conhecer E são, que são tão bonitas de ver E são, que são tão bonitas de conhecer E são, que são tão bonitas de ver E são, que são tão bonitas de ver E são, que são tão bonitas de ver